Rússia, a gente sempre fala de Rússia, uma seleção que a galera adora, embora haja uma rivalidade histórica, é legal de ver a Rússia jogando. Ah sim, é uma grande seleção e queremos sempre ver Rússia. Sempre ver Rússia, então o Sérgio Busato, como a gente já tinha comentado aqui no programa após a Copa do Mundo, foi efetivado pela Federação Russa. É, um técnico já com história dentro da Rússia, do voleibol russo, trabalhou no masculino, foi assistente técnico do Alecno e teve oportunidade, até surpreendente, de dirigir a equipe no Qualify, para os Jogos Olímpicos. Foi bem, caiu no agrado das jogadoras e foi efetivado. Até o presidente da Federação Russa falou que ele foi escolhido por unanimidade, que não havia outros candidatos para a posição. Vai até Tóquio. Vai até Tóquio, ele que até o ano passado teve toda a trajetória dele construída no vôlei masculino, foi campeão olímpico na comissão técnica do Alecno em 2012, em Londres, e agora vira titular. A Rússia que vai ter dois técnicos estrangeiros para Tóquio, né, Cacá, o finlandês, o Thomas, vai só falar o primeiro nome dele, o Thomas, inclusive o Thomas está, deu entrada na papelada para virar cidadão russo. E na seleção feminina, o italiano Sérgio Busato, embora os russos, eles falem que eles não são estrangeiros, porque eles estão há bastante tempo no vôlei russo. Mudança histórica. Mudança histórica. E o Sérgio Busato, que foi um pedido das jogadoras para ele ser mantido, então, é, vem com toda a moral aí para fazer um bom trabalho nessa Rússia. Tem pouco tempo, né, pega um ciclo olímpico aí, um quarto de ciclo olímpico, nem isso, mas pode mudar. A Rússia foi campeã com o Giovanni Caprara trabalhando dois meses, né? Dois meses antes daquele mundial de 2006? Se não me engano, foram dois meses. É o pico que você fala, é o pico do trabalho do técnico, depois tem a queda. Exato. E o Sérgio Busato já declarou na imprensa russa, Kaká, que ele quer de volta, coxa e leva. Coxa e leva. Seria um belo reforço as duas principais jogadoras hoje do vôleibol russo, né? Será que vamos ter aí a dupla poderosa da Rússia? Embora elas tenham ido em melhor forma para a Rio 2016, o time também não conquistou grandes resultados. Mas seria uma ótima para a seleção da Rússia, porque pelo menos divide. A Goncharova está muito sobrecarregada, né? E aí ela dividiria um pouquinho dessa responsabilidade com a coxa. A coxa e leva, que está jogando na Rússia. Ano passado a gente teve o privilégio de vê-la aqui, embora não estivesse em sua melhor forma física. Mas é sempre legal ver uma jogadora desse nível no vôlei brasileiro. E ela está desde 2017 sem atuar pela seleção da Rússia. O último campeonato foi a Copa dos Campeões lá no Japão. Vai fazer a temporada na China e pode se preparar depois, acabando a temporada de clube, só para a seleção. E na China elas costumam jogar menos, né? Um campeonato mais enxuto. Exato, é. Vai enfrentar ali a... imagino que toda jogadora que vai para o vôleibol asiático, ela evolua em relação ao ataque, porque é difícil derrubar a bola nessas competições. Verdade. Uma seleção que vai... tem alguns meses pela frente, tem nove meses para se preparar para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma seleção que a gente sempre espera bons resultados, embora os últimos não tenham sido dos melhores. Muito pelo contrário. É, tirando a Copa do Mundo. Eles até nesse anúncio do Sérgio Buzato, eles fizeram uma avaliação sobre como foi o ano da seleção russa, ano masculino e ano feminino. Consideraram um bom ano, com exceção do campeonato europeu, que tanto a Rússia no feminino quanto no masculino... Caíram antes, caíram nas quartas de final. Foram resultados considerados fracos. Cacá, muita gente falando de Cocheleva, que gosta dela, falando de... a galera ainda pedindo informações sobre o campeonato mundial feminino de clubes. Está todo mundo nessa expectativa. O Cacá vai estudar todos os times, né, Cacá? Com calma, a gente vai trazer um programa muito bom para vocês daqui a pouco. O Mundial de Clubes Feminino, que acredito que vai ser mais interessante que o masculino, por conta da quantidade de times, oito grandes times. Não dá nem para falar que tem um ali café com leite. Não que o masculino vá ser forte, né? São quatro equipes fortes, mas o feminino vai ter... Mas quatro equipes poderiam ser oito também, né? Mais diversidade. O Diogo Alexandre falou que a Rússia sem Cocheleva não passa nem da fase classificatória. Ele está botando bastante fé na Cocheleva. É.